Eu vou ligar para a polícia, eu sou selvagem! Você vai para a cadeia, você vai invadir da minha casa, eu quero meu marido de volta! Não é o seu marido, o Rafael é meu, o meu Rafael! Cala a boca! Toma! Até agora eu não tinha usado a força, Cristina, porque eu não sou selvagem, como você pensa? Mas agora você pode, mas toma forcinha. Cristina, faça aí! Nunca mais põe a mão de mim, nunca mais! Vamos fora!